Eu percebi que os invejosos sempre dão algumas pistas, mesmo que seja de forma sutil. Perceba, eles passam a maior parte do tempo desprezando você palavras depreciativas. Te perseguem e humilham na frente dos outros, criticam e mancham a sua reputação. Tem também outro indício, comemora o seu fracasso ou as suas dificuldades. Ou seja, quando você comete um erro, ela logo aproveita o momento de fraqueza para colocar o dedo na ferida. As relações humanas seriam tão melhores se fôssemos todos a imagem e semelhança de Deus. Mas, ainda quero lhe dizer, se é ruim convivermos com invejosos, então vamos fazer um propósito. Eu não vou permitir que o sentimento de inveja haja em mim. Jamais aceitarei ser uma pessoa invejosa. Que o bem do outro me traga alegria. A tristeza do outro me faça ter compaixão.